Fala aí galera, beleza? Vou fazer mais um tutorial aqui de desmontagem pra vocês Agora do Nokia Lumia 1320 É um aparelho de tela de 6 polegadas Um aparelho bem grande Então vamos lá Primeira coisa a fazer, desligar o aparelho Tirar a... A capinha Tirar a capinha do aparelho Remover Tirar todos os parafusos Só levantar a tampinha Prontinho, tá aberto Ok? Agora vamos desmontar a parte interna Recolhe todos os parafusos também Estão aqui Com a capinha Com a capinha você tira essa tampinha de metal Com a... Com a coisa pontiaguda de plástica Você tira os flats Tira os flats Tem mais um aqui Flash do display Tirou Tira o cabo Coaxial Já vai ficar meio que solto É só você vir Tirá-los Aqui Com o cuidado sempre Tá pessoal Porque é bem delicadinho Aqui Removeu Ele fica meio grudadinho Aqui na parte de baixo Mas é tranquilo Removeu Prontinho A placa tá solta Aqui fica os altos Os alto-falantes Aqui na parte de baixo A mesma coisa Se remove aqui O coaxial Removeu O flat Da bateria Do Do chicote E Faça a remoção Da parte De baixo Aqui Da placa É colada também Assim eu saí Ok Removeu Prontinho É só Remover a bateria Aqui Qualquer Aparelho Que tenha A bateria Colada O ideal é esquentar Eu não tô com o meu Sobrador Aqui agora Mas é só Esquentar E subir pra cima A bateria Aqui Que a bateria Já Solta Ok Então é isso aí Galera É isso aí Até a próxima Não esqueçam de Se inscrever no nosso canal Se curtiu o vídeo Dá um curtir aí É isso aí Até mais Tchau 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 O que é isso?